E vamos lá, me chamo o Giojo e sejam bem-vindos a minha série de Balthy Hunter PC E no vídeo de hoje eu não vou estar tentando pegar aqui os 5 milhões Não vai estar tentando não, não vai conseguir pegar os 5 milhões de Balthy, cara E pra completar, eu tô aqui com a Yoro V1 e nós vamos estar caçando Balthy com ela, cara A Yoro V1, Super Uma, aí Rumble e Kabucha, tá? Eu acho que eu não como muito skill, rapaziada, porque a Yoro V1, ela não quebra aqui, tá? Nenhum desses ataques aqui quebra aqui, inclusive esse de Core também não quebra aqui E ele te deixa muito tempo parado Eu acho que isso aqui é mais skill do que o de ouro normal, né? Provavelmente a espada mais skill do jogo também, tá? E sobre a skin, rapaziada, eu vou comentar com vocês daqui a pouco, tá? Então bora lá pra procurar uns PVP aí e tentar tá pegando esse 5M Acho que eu vou chegar contra esses dois caras aqui, rapaziada Já que eles estão vindo os dois próximos de mim Peguei, boa Ai, não consegui dar o TP nele, tava sem TP, rapaziada Mas calma aí que ele ficou bem miado Não corra não, rapaz GG Ah Calma GG Pronto, um já foi Agora eu quero o outro que tava atrapalhando Ah, outro vazou Vamos procurar mais PVP Ah, rapaziada, vamos jogar quantos carinha aqui Peguei Boa Ah, não, cara Eu joguei o TP, mas não tinha, rapaziada Tava sem TP, cara Mas bora lá Boa Calma Cara, vai ter que ser, vai ter que ser daquele jeito ali Vocês perceberam? É melhor pra pegar o inimigo, cara Ó lá, ó Boa Eu ia fazer isso daqui, ó Mas eu acho que não ia funcionar, não Mesmo assim, ele vai de F Ah, rapaziada E sobre a roupinha Vocês já sabem onde encontrar, né? Lógico Na minha lojinha, cara Então vamos lá Tem tudo, tem direito, ó Tem aqui, tem a patinha Tem isso daqui E tem outra variante também Opa, o cara tá vindo E tem outra variante também, rapaziada Que é metade black E a outra metade white, tá? E é muito linda, na moral Aquela outra é mais bonita que essa, assim, pá Vamos de novo com esse carinha aqui Acho que ele cai de novo comigo Pô, acabei errando Peguei Nossa, mano Ele vacilou muito agora Ah Boa Ah, como é que não pegou, cara? Ia ser mal lindo isso daí Peguei Boa Nossa Ah, o outro cara atravessou no meio, cara Meu Deus Eu acho que acertei nele Porque eu vi que eu tinha acertado o TP da Rumble Ah Pô, que triste, cara Beleza Peguei GG Foi de F Então, é isso Vão lá, rapaziada E peguem essa roupinha Que ela tá muito linda, cara Ah, esqueci de voltar pra gravar, rapaziada Mas coloquei agora Que triste, cara Eu tinha feito um combinho Mó bonito nele Só que ele é fixe, tá? Então foi por isso que ele não foi de F Mas vamos lá tentar combate de novo aqui, ó Nossa Vocês viram, né? Eu fico muito tempo vulnerável naquele negócio, véi Se o cara quiser me combate Ah É passinho É só esperar ela atacar o Z da Da Yoro V1 Que já foi, cara Ele ganha pra mim fácil Porque os caras são meio iné Tem que acabar a raça Que eu vou pra cima Vai acabar a raça dele? Ah, mano Ele raça com o tipo de fruta, tá? É, temos um Belo de um problema aqui Boa Nossa, eu ainda errei o resto do combo, velho Ele ia escapar, provavelmente Mas foi de F antes Ó, rapaziada Entrei com um PVP aqui contra esse carinha Mas tinha outro carinha ali de raça Que ainda atrapalhava, véi Ele já me matou uma vez, já O carinha de raça Esse aqui, ó Eu não quero ele, não Por agora não, pelo menos Ah, lag Que mentira O cara estunado, rapaziada Não 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 Boa, escapei GG GG Pdf O problema de jogo Esse carinha aqui É isso, rapaziada O lag Se não fosse o lag Tava de boa, cara Ai Vou jogar esse daqui, cara Mas não foi Peguei Não, não peguei Ih O cara conseguiu escapar de tudo Tenta pegar aqui, rapaziada Só que eu faço aqui Hum, que sem ataque GG Nossa, boa Ai, rapaziada Pronto, encontrou um PVP aqui Encontrou um cara de Gavião Opa Vacilou Vacilou, meu parceiro Cadê o cara? Não Toma Cote 700 de dano, cara Que isso Toma Toma GG Aí, rapaziada Bora, só mais um Que ele disse que a terra dele tinha lagado Cara, vamos lá Cara, jogando de quilo, véi Ô, louco Pensei Após, vamos perder Com aquele carinha lá Que eu Eu matei ele sem querer Porque outro cara atrapalhou Aí eu fui atacar o outro cara E matei ele sem querer, cara Mas vamos Vamos com ele Então já vai estar um Barra Um barra Três, no caso, né Bora lá Peguei Boa Nossa, olha esse dano, cara Tentei improvisar ali no combozinho Quase que ele foi de F Toma Faz um cliquezinho O cara tá fazendo um clique Boa, jogou a bola Peguei Não, não pegou, cara Por causa da rampinha Senão eu teria pegado Fácil, fácil Teria pegado ali, cara Nossa Ah, olha isso Rapaz, 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 eu laguei Será que eu fui de F já? Não Eu não fui de F, cara Desse lagou Mas eu não fui de F GG, foi de F Oxi GG, agora sim Ele foi de F Aí como eu falei Tava 1 barra 3 Agora eu tô 2 barra 3 com ele, né No caso Rapaziada, vamos Uma última coisa com ele aqui Já que, né Nós tá faltando um só pra ir 3 barra 3 Por que não, né Que mentira, cara Ele foi stunado, rapaziada Vocês perceberam? Ah, mano Tá chatão o bloco de carro disso Antes não era assim, cara Brincadeira Eu acho que antes já era assim mesmo Bugado Quer dizer, não lembro na verdade Pode ser o lag também, né Servidores tão... Olha lá, ó O cara lacado Opa Predict, cara Eu acho que tá bom no Predict, cê é louco Vou colocar minha bola nele Pegue na minha bola Boa, rapaziada Vamos lá Se eu vou lá pra cima Que senão eu sabia que não ia pegar ali, tá Eu acabei errando o TP da Rumble Por isso que eu iria errar Então eu desisti, cara Provavelmente ele iria me matar ali, então, né Não adianta Não vale a pena fazer isso Cancelou meu... Meu X, cara Que pena Ah, cara Nem tava na direção do ataque dele E o cara conseguiu me atacar ainda Ai Que parado Eu não ia tentar, rapaziada Se não eu iria de F ali Provavelmente Aí ele já Ele ficou miado também Agora ele vai ter que correr um pouco Não, o cara tá vindo pra cima de mim com tudo Peguei Ai, cara Corre Olha lá Cês viram? Ele tenta ficar atacando, cara Isso é chatão Tô muito lag, rapaziada Boa Boa Olha lá, olha ali Ele sempre fica tentando atacar, sabe Por isso que às vezes ele ataca Quando tá institucionado É uma estratégia muito boa Depende da pessoa, na verdade Você tá jogando Ó lá, mas eu também tô muito lagado Calma, rapaziada Deixa ele dar um vacilo aqui, ó Tentar acertar isso aqui? Não, foi Eu não vou nem tentar acertar outra coisa Senão ele leva o Jeff GG, rapaziada Boa Rapaziada É isso, eu acabei pegando 5M Na verdade eu peguei 5.1, cara Eu joguei tanto Me empolguei tanto Que eu acabei pegando 5.1 milhões de bot, cara Agora eu tenho dois títulos, se eu não me engano Que eu ganhei E ganhei também Quando eu entro no server Aparece meu nomezinho lá, né Jojo entrou No caso é o Chavo Entrou no server, tá Ah, e passa na minha lojinha E vê se você pode comprar minha roupinha, cara Pra tá ajudando o Jojo E é isso, já aproveita e se inscreve aí Deixa o like, cara E é isso, até o próximo vídeo Valeu e fui, tchau